Fala você que tá assistindo aqui o React News, eu sou o Kili, vamos assistir aqui um vídeo do Mega Curioso, que são as 4 das piores pessoas do mundo. Como alguém consegue ser tão ruim assim pra entrar nessa lista? Então antes de começar, já desce ali, já clica para se inscrever, porque são os inscritos mais fodas, deixa aquele likezinho agora no começo do vídeo. E só lembrando que tá rolando live todos os dias lá no meu canal da Twitch, então segue lá pra não perder, as lives rolam sempre mais pro final da tarde, a gente vai até de madrugada. Então não deixa de seguir lá, é só procurar por Kili BR do jeito que tá aparecendo aqui na tela. E vamos começar em 3, 2 e 1. Mega Curioso apresenta 4 das piores pessoas que já passaram pela Terra. Ô louco, vou ver. Hitler, Saddam, Osama Bin Laden, todos sabem que esses caras eram monstros terríveis e que acabaram com a vida de milhões de pessoas. Mas a história tem muito mais gente ruim do que você pode imaginar, então essas são algumas delas. Maria I da Inglaterra. A ex-rainha da Inglaterra foi tão cruel em sua perseguição a cristãos protestantes na época, que ficou conhecida como Blood Mary. Mandou pra fogueira cerca de 300 pessoas. E sabe a ironia? Quando morreu, a coroa foi pra sua irmã Isabel, que era protestante. Calígula. Extremamente maluco e sádico, o imperador romano fez mais atrocidades do que podemos mostrar nessa animação. O cara achava que era um deus e se divertia assistindo torturas e matava pessoas só por diversão. Que isso, mano? A história descreve seu reinado como tirano perverso e demente. Vixi, dá pra fazer uma animação só falando de Calígula. Caraca. Calapacha. Comandante do Império Otomano durante apenas um ano e foi responsável pelo massacre e genocida que eliminou mais de um milhão de armênios. Nossa. Sendo que na época a população de armênios era de cerca de dois milhões e meio. Francisco Pizarro. Acabou, né? O macabro conquistador espanhol foi o responsável pela dizimação de toda a população inca das Américas. Que isso? Além de explorar todos os recursos naturais dessa civilização. Mas é muito sangue ruim mesmo. Mano. E essa não é nem a ponta do iceberg. Pô, meu louco. Quer mais sanguinários da história? Deixa o like pra gente saber. E pra dar uma aliviada no clima, leia na descrição sobre o nosso concurso do tipo de pelúcia. Até a próxima animação. Mano, chega a ser bizarro. Como que as pessoas conseguem ser tão ruim assim, né? Acho que eu já até falei isso em algum outro react que eu fiz aqui do canal. Não lembro quando que foi. Mas tipo, eu pelo menos eu fico mó mal quando eu sinto que eu machuquei alguém. Que sei lá, eu esbarrei em alguém. Pode ter doído. Não sei, eu me sinto mal, tá ligado? Porque meio que você me se preocupa com as outras pessoas. Agora tem um povo que não. Eles gostam de ver gente morrendo. Eles assistem as pessoas morrendo assim. Só porque gostam mesmo. Que é legal. Como assim, velho? O que que passa na cabeça desse povo? Achei que ia ser muito bizarro. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem mais vídeos assim de animações, mais vídeos de curiosidades também. Deixa o like pra eu saber e comenta outros vídeos que vocês querem que eu assista aqui no canal. E não deixa de passar lá no meu canal do Twitch. Tá rolando live lá direto. Então não deixa de seguir lá pra não perder as próximas lives. E eu também espero. Te ver no próximo vídeo. E tchau. Tchau. Tchau.